Olha, a gente segue por aqui agora com informações do Brasil e do mundo, porque você tem que ficar atualizado sobre o que acontece em Trindade, mas também sobre tudo que é importante para você como cidadão. E o Fernando Brandão é quem chega agora para conversar comigo ao vivo. Fernando, bom dia para você. Quero saber o que você destaca para a gente. Bom dia, Wilker. Bom dia para quem está ligado com a gente aqui no Brasil hoje. Trago uma informação um pouco difícil para os consumidores, viu, Wilker? É que a partir de hoje volta a bandeira tarifária amarela aqui na conta de energia no Brasil, viu? Essa bandeira estava suspensa, só para você ter uma ideia, desde abril de 2022. Há 26 meses a gente não tinha um valor adicional na tarifa de energia aqui no Brasil. A situação, ela deve aumentar em R$ 1,88, em média, a conta de energia do brasileiro, que já está, infelizmente, muito cara. Isso se deve ao fato de que as condições de geração e produção de energia, Wilker, não estão tão favoráveis nos últimos meses, com a situação do nível de chuva abaixo do esperado e com os reservatórios abaixo do esperado nesse momento. Nós tivemos, até o ano passado, um aumento no número de água nos reservatórios. O problema é que quando a temporada de chuva 2023, 2024, ficou abaixo do esperado, especialmente nas regiões produtoras de energia, acabou que teve essa defasagem na circulação desse produto, na produção de energia e, infelizmente, o governo precisou usar as usinas termoelétricas que têm uma geração mais cara que as hidrelétricas. Então, nós temos, a partir desse mês de julho, o acionamento das termoelétricas para fazer aí esse controle do fornecimento de energia. Isso também, infelizmente, Wilker, deve ter um impacto negativo na inflação. A inflação deve aumentar, segundo especialistas, em pelo menos 0,10 ponto percentual. Pode ser algo meio que insignificante, mas, infelizmente, a gente sabe que todo o peso mínimo na inflação pode prejudicar as pessoas, especialmente as mais pobres. Então, a partir desse mês de julho, bandeira tarifária amarela na conta de luz, a cada 100 quilowatts consumido, o consumidor deve pagar em cerca de R$ 1,88 de média aí no valor da energia. É um custo que está sendo repassado ao consumidor, viu, Wilker? Infelizmente, sempre desemboca no consumidor e, como você disse, os mais pobres geralmente são quem mais sofre com essas altas, né? Porque é um item essencial, dificilmente alguém consegue permanecer ali sem energia elétrica. Hoje em dia, então, a gente acaba entendendo que a pessoa é obrigada, isso é imposto aos consumidores essa alta. É uma alta pequena, mas será que fica só nisso mesmo? E tem mais, né? Qualquer reajuste que a gente tenha para cima, com certeza, prejudica e penaliza muito o povo. Obrigado, Fernando. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.